Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vou fazer para vocês um doce de leite. Nunca na minha vida eu havia feito doce de leite, sempre minha mãe que fazia. E para você fazer um doce de leite, você vai precisar de uma panela um pouco funda, porque o leite quando começa a ferver ele sobe. E também dá para fazer o leite condensado, só que o ponto, eu vou mostrar para vocês o ponto que vocês tem que tirar o leite da vasilha para poder fazer o leite condensado. Tudo bem? Então vamos começar? O que você vai precisar? De meio litro de leite e tipo meio copo de açúcar. Pode ser açúcar refinada. Então vamos começar? Primeiramente você coloca o leite. De preferência a panela é bom que seja funda, porque o leite quando começa a ferver ele sobe. O açúcar. Nós vamos deixar primeiramente no fogo alto, ó. No fogo alto, como vocês podem ver. E vamos mexer. Dissolver bem esse açúcar. E o segredo é você não parar de mexer, para que não ocorra de formar natas em cima. E se formar nata, não fica legal. Então vamos começar a mexer. Enquanto o leite não estiver fervendo, continue com o fogo alto. Começou a ferver, ó. Vocês vão ver que vai subir. Então abaixa o fogo imediatamente. E continue mexendo. Nunca pare de mexer. Pode abaixar o fogo agora. Como vocês estão vendo, eu estou mexendo com a colher de pau bem comprida, ó. Porque evita de você se queimar também, porque fica muito quente. Ó. E se for criança, você não vai poder mexer com isso aqui. Pede para sua mãe fazer. O que é perigoso. Você vai ver que o leite vai ficar mais calmo agora, quando você abaixou o fogo, ó. Mas continue mexendo. Você vai mexendo. Só que quando você for abaixar o fogo, não precisa abaixar até o fundo. Na hora que ele está subindo, é lógico que a gente abaixa até lá no fim. Mas se você ver que está demorando, coloca no médio. Tá vendo? Ó, eu coloquei no médio. A cor dele está mudando um pouquinho já, ó. Não dá para perceber, mas daqui... Se você dá para perceber, está querendo uma espuminha branca dos lados. Está começando a querer engrossar. Mas eu não vou deixar engrossar muito. Vou mostrar para vocês o ponto que vai ficar. Ó, você viu que ele começou a borbulhar? Você pega, aumenta o fogo e não para de mexer, mas não precisa aumentar tanto. Olha como que está. Eu ergui. Olha como que está ficando, pessoal. Olha aqui. Está começando a querer engrossar, olha. E o fogo está alto, viu? Assim, pode ver aqui. Nós não vamos deixar ele engrossar demais a ponto de bala, lógico. Então, vamos deixar ele bem cremosinho. Ainda não está no ponto, ó. Olha, pessoal, como que está ficando. Eu só usei mil litros de leite e aproximadamente metade daquele copo. Parece americano, mas não tem um copo americano, eu uso sempre aquele copo para fazer as recetas. Olha. Olha como que está. Não sei se dá para vocês verem a cor. Está amarelinho. Olha. Não vamos deixar engrossar demais. Porque essa panela está lisa aqui. É um perigo para a criança. Por isso que a criança não pode mexer com isso. Olha. Agora você pode desligar o fogo. Desliga o fogo e continua mexendo. Senão vai queimar. Porque agora é a hora de queimar, ó. Está vendo? Pode queimar dos lados. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma quantidade maior, porque isso aqui só dei meio litro, faz um litro e um copo cheio de açúcar. E se quiser ponto de leite condensado, segue o vídeo que eu falei. Quando estiver naquele ponto, você tira, desliga, coloca uma vasilha, deixa esfriar um pouco, põe na geladeira. Ele vai ficar com a consistência de leite condensado. E vamos comer com a bolachinha? Deixa eu acima. Muito bom, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei e inscrever no meu canal. E seguir eu sempre. Então, tudo de bom pra vocês. Um grande abraço. Tchau! 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 Obrigado.